Bom, esse não é um vídeo de vendas, mas olha só, é um vídeo onde eu quero te agradecer por esse ano fantástico que foi o ano de 2018. Foi um ano de muitas descobertas, de muitos aprendizados, de muitas conquistas e eu quero, justamente para falar de conquista, nada melhor do que ter aqui a minha família pertinho de mim para poder desejar a você um ano de 2019, um Natal maravilhoso e um ano de 2019 espetacular. Tenho certeza que se você se empenhar, se você se entregar, todos os seus objetivos, todos os seus resultados vão chegar, todas as suas metas serão ultrapassadas. Foi um ano onde eu dei a minha primeira palestra internacional, fui para mais de 50 cidades em todo o Brasil, estive em vários estados dando palestras, treinamentos e workshops, mas sem sombra de dúvidas foi o ano em que eu descobri que você é pai, né? Então foi um ano mágico, nós que já somos pai aqui, ó, dessa cachorrinha Amora, foi um ano onde a gente descobriu que nós seremos pais da Laura, que vai nascer em 2019. Então eu peço que ela venha com muita saúde, que Deus possa abençoá-la, exatamente como nós aqui, ó, queremos pedir que a sua família seja abençoada nesse ano de 2019, você que acompanhou o Melhor do Marketing durante todo esse tempo, os meus e-mails, os meus vídeos de conteúdo, as minhas palestras, e tudo isso que eu compartilho aqui com você. Então obrigado, gratidão, é o que nós queremos desejar para você nesse ano de 2019, tá bom? Fiquem com Deus, um ano mágico, um ano fantástico e de muitas realizações, é o que nós aqui, ó, queremos desejar para todos vocês que acompanham o Melhor do Mar, para você que está chegando aqui agora, ou para você que já está aqui há algum tempo, beleza? Tchau, tchau, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!